Jossarte. Mais qualidade. Oh, 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 oh Frutos do amor Quem te viu, quem te vê Mudasse teu cabelo e teu jeito de vestir Entendo que a menina agora se tornou mulher Mas o que me entristece é que nem sei quem você é Até aquela vozinha que um dia conheci Agora estás roubando, mas comigo foi feliz Eu quero deixar claro que em mim nada mudou E se não for demais, pede me esqueça meu amor Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que a gente viveu Você machucou, demorou Mas agora eu sei quem é você Uma explicação, oh meu Deus Por que é que você está assim? Menina, baixa tua porra, parece que tá no céu Tu pensa que é Daiane, Michelle e Meloel e Isabel Tu antes era humilde e mal sabia falar Agora que ficou rica, fica querendo me humilhar Mas tem algo que preciso saber Quem mudou teus sentimentos Oh 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 A boazinha que um dia conheci Agora estás roubando, mas comigo foi feliz Eu quero deixar claro que em mim nada mudou E se não for demais, pede me esqueça, meu amor Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que a gente viveu Você machucou, demorou Mas agora eu sei quem é você Uma explicação, oh meu Deus Por que é que você está assim? Menina, baixa tua bola, parece que tá no céu Tu pensa que é Daiane, Michelle e Melo ou Elisamel Tu antes era humilde e mal sabia falar Agora que ficou rica, fica querendo me humilhar Mas tem algo que preciso saber Quem mudou seus sentimentos Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que a gente viveu Você machucou, demorou Mas agora eu sei quem é você Uma explicação, oh meu Deus Por que é que você está assim? Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que a gente viveu Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que você está assim? Você me humilhou, maltratou Esqueceu o que a gente viveu